Fora de limite Em dizer isso não se faz, rapaz Me deixando só nessa multidão Que me tem agora Nessa multidão que está me olhando Parece que quer me comer Viva, 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 viva Parece que quer me comer Viva, 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 viva Isso não se faz, rapaz Me deixando só aqui Na boca do louco Isso não me faz Me deixando aqui na boca Desse povo Acredite Você só faz Me despreza Isso não se faz, rapaz Você tem uma cara de apestalhado Talhado lá no fundo Sabe o seu lugar Não se faz, mas isso não se faz, rapaz Outra vez Me largo na mão Mas isso não se faz, rapaz Vai pra casa do caralho Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não se faz, rapaz